Houve a violação e isso aí já é crime. O que aconteceu? Porque o corpo ali seria de um traficante que teria sido assassinado por vingança de um grupo rival. É mais ou menos essa história mesmo? O que temos até agora é que o indivíduo morto era um menor de idade. Ele já era investigado pela Polícia Civil de Realma pelo crime de homicídio acontecido aqui na cidade de Realma. Ele era menor. Já tínhamos ainda, inclusive, mandado de internação contra esse menor. Só que durante a investigação, nós não conseguimos localizá-lo. Ele acabou sendo morto em confronto com policiais militares na cidade de Jaraguá no mês de julho. Então, ele realmente tinha esses indícios de envolver ele contra as drogas. Ele havia matado um rival, uma facção rival aqui na cidade de Realma, meses atrás. Nós já tínhamos, inclusive, desencadeado a investigação, instaurado o inquérito e ele constava, inclusive, com mandado de internação pendente de cumprimento. Mas não chegou a ser cumprido porque foi muito em confronto com policiais militares na cidade de Jaraguá.